Finalizando a Carta Sagrada de número 23, portanto diz o Alter Eber, uma vez que dez Eudim juntos, por um lado nós vimos o efeito maravilhoso em termos espirituais que se obtém e se conquista quando estão estudando o Torá. Por outro lado, nós vimos também o resultado dramático, o resultado trágico em termos espirituais que se produz quando esse grupo de dez pessoas ignora, a Shekinah está banindo a presença de Deus, a presença divina que paira sobre eles naquele momento, ou ignorando-a, desprezando-a, ou não aproveitando para o estudo da Torá, pelo contrário, falando de coisas fúteis, devianas, etc. Então nós vimos o grande prejuízo espiritual que isso causa. Baseado em tudo isso, conclui o Alter Eber, dizendo e conclamando, que em função de tudo isso, eu me dirijo a vocês, meus amados, meus irmãos, meus companheiros, meus amigos, eu peço para vocês, façam apelo, por favor, não cometam esse grande mal, não se envolvam com essa coisa tão negativa, seja aquilo de converter essa oportunidade em uma reunião de pessoas, de um minhá, quando já vieram à sinagoga para servir a Deus e fazem isso na hora da reza, mas não só na reza, ele diz, tomem cuidado, não tornem isso algo negativo, não convertam isso em algo negativo, usando os momentos antes da reza, entre as rezas, depois da reza, para falar de coisas fúteis, de coisas vãs, etc. Al-Natareu Arag do Lazot, não cometam esse grande mal, com tudo aquilo que descrevemos que desencadeia. E o que ele pede a eles, eu peço a vocês, honrem a Deus, concedam honra a Deus, vosso Deus, antes do escurecer, isso é se utilizando de frases bíblicas, mas aqui ele está fazendo referência, a reza de minhá é feita antes do pôr do sol, da mesma forma, depois que termina a minhá, antes de começar a reza seguinte de Arvit da noite, de Reino, ou seja, durante todos os dias da semana, nesse espaço de tempo que existe entre a reza de minhá e de Arvit, até desde o pôr do sol, até a saída das estrelas, ele fala, eu peço que vocês, nesses momentos, glorifiquem a Deus, nesse momento antes que escureça, e durante todos os dias da semana, por mais que a pessoa venha do seu trabalho, dos seus negócios, e cada um está com a cabeça cheia de todas as coisas mundanas que ele esteve envolvido o dia todo, mas que ele se contenha, e nesses momentos ele não fique falando sobre isso, pelo contrário, aproveitem esse tempo para dedicar em conjunto as dez, os dez Yilgim, no mínimo, juntos, que estão lá, para estudar em Torá, em conjunto, Estudem, num grupo de dez pessoas reunidas, Primiuta, Torá, a parte mais profunda da Torá, Diz, estudem essa parte mais profunda da Torá, que se encontra naquela sessão dos sábios talmúdicos, que é chamada de Agadá, de relatos alegóricos, então isso é o que consta no Talmud, no Midrash, onde isso vem em forma de relatos, de histórias, dissertações, etc. E isso está contido num livro, numa obra chamada Eniakov, que coletou e compilou todas as Agadot que tem no Talmud, então, os trechos de discussão aláquica, etc., eles deixaram à parte, e eles lá nessa obra Eniakov, que é uma obra clássica, eles selecionaram apenas os trechos daquilo que é chamado de Agadá, que seriam essas passagens alegóricas, essas passagens que têm ensinamentos éticos e morais, que nos trazem relatos, histórias das quais aprendemos de como deve ser a conduta, etc., Mas, além disso, ele nos diz que dentro desses textos de Agadot, Rova, Sodot, Gnuzimba, a maioria dos segredos ocultos da Torá se encontram, a maioria dos mistérios da Torá, ou seja, tudo que dá origem a Kabbalah, etc., os segredos da Torá estão ocultos nessas alegorias, nessas passagens desses trechos de Agadá. Com isso, ele está ressaltando que esses trechos de Agadá não são apenas historinhas com moral e ética para pessoas simples ou simplórias. Ele nos diz não, saibam que dentro desses textos da Agadá se encontram ocultos os maiores segredos da Torá. A parte mística da Torá se encontra indicada, insinuada nesses textos. Sobre isso está escrito também o Mechaper Etabonotav Shaladá que esse estudo da Agadá tem o poder de trazer expiação e perdão sobre os pecados da pessoa. Esse estudo é algo que refina a alma da pessoa trazendo a ela expiação e perdão. Quim voar bequit vea arizal conforme explicado nos escritos do Rabitzchak Lúria o arizal de abençoada memória. De fato, o Alter Eben nos traz nos seus escritos alágricos leis de estudo da Torá nos diz o Alter Eben sobre Drashot Hagadot sobre esses ensinamentos que se encontram nessas passagens de Agadá da Torá Leid Bonen Mitochamu Musar Askele em primeiro lugar disso a gente deriva a gente pode a gente pode derivar ensinamentos éticos e morais de como nós devemos nos conduzir Leidá Etashem e como o que nós devemos saber para tomar conhecimento conhecer a Deus como disseram os nossos sábios Se você quer se você tem vontade de conhecer de reconhecer identificar aquele que criou o mundo em outras palavras se você quer ter conhecimento de Deus conhecer divindade Lemod Divrei Hagadá Estude dedique-se ao estudo dessas passagens dessa sessão da Torá que é chamada de Hagadá Shemitohka Hatamakire Takadosh Baruchu porque através desse estudo você vai reconhecer a Deus o Miditabek Midrachab você vai se ligar aos seus caminhos aos caminhos de Deus Kirov Sodota Torá porque a maior parte dos mistérios esotéricos da Torá que é a sabedoria cabalística Vidiata Shem e conhecimento de Deus Gnuzim Bagadá se encontram depositados e ocultos dentro dessa sessão de estudos da Torá que é a Hagadá Ela contém de forma oculta até os mistérios da Torá a parte esotérica da Torá mas a parte até revelada dessas Hagadot a parte até superficial delas sobre as passagens reveladas Elas indicam os caminhos de Deus aqueles caminhos que Deus quer que o ser humano vá trilhá-los ou seja quais são os caminhos éticos morais de boa conduta que uma pessoa deve caminhar de acordo com a vontade divina que isso seriam os caminhos de Deus ele nos diz que através desse estudo uma pessoa pode adquirir através desse estudo ideias conselhos seja de ordem espiritual para sua alma saber como solucionar problemas espirituais etc ou mesmo sobre questões mundanas também como é sabido por todo aquele que tem sabedoria no seu coração então se diz que esse estudo é tão importante que dele a pessoa pode extrair conselhos ideias soluções seja para suas questões de ordem espiritual como também para suas questões de ordem material além desse estudo de Agadá ou seja o Alterab está conclamando aproveitar a presença do Minyá do quórum de Dez Ildim no mínimo que se reúne para as rezas despertinas para a reza da tarde de Minha e de Arvi e da reza noturna para que nos momentos anteriores às rezas ou nos momentos que estão intercalando as rezas ou depois das orações que não se desperdice o tempo em grupos de conversa fiada etc falando tolices bobagens mas sim que se aproveite esse momento que Dez Ildim estão reunidos juntos para se sentar e estudar Torá mais do que isso ele até recomenda o que estudar nesses momentos então aqui ele indica e dá uma ênfase no estudo da Agadá e além disso agora ele dá mais uma sugestão também aproveitar parte do tempo para estudar um pouco do Shulchan Aruch que é o nosso código de leis na sessão Orachayim aquela sessão que envolve as leis mais frequentes e constantes aquelas leis que é necessário todas as pessoas conhecerem para aplicar e implementar na sua vida no dia a dia leis que envolvem o cotidiano Sobre isso disseram afirmar os nossos sábios de abençoada memória disseram os nossos sábios que todo aquele que estuda as leis da Torá todos os dias todo aquele que tem um horário para estudar leis da Torá diariamente ele tem garantido e assegurado uma parte e uma porção no mundo vindouro portanto o estudo de Alachot diariamente o estudo de leis práticas todos os dias é algo importantíssimo Sheheim Alachot Brurot Psuchot Alachal Emasei aqui ele fala não de estudar leis teóricas ou leis de casos longínquos hipotéticos mas ele diz que isso se refere particularmente àquelas leis que são claras e definitivas que tem relevância prática que tem aplicação prática e podem ser implementadas de imediato no nosso dia a dia como explicado por Rashi lá no local ou seja quando Rashi explica o conceito de Alachot lá no Talmud e fala que isso está se referindo não aos debates que levam à conclusão de como deve ser a legislação mas ao resultado as conclusões finais ou seja as Alachot de como devem as leis de como deve-se agir e proceder a ver a legislação